Bem, pra vocês aqui do Intervalo da Notícia, eu estou aqui ao lado do Marcelo Fedor. Nós vamos ter agora, neste dia 24 de junho, a quarta corrida de Rolimã, Perereca Suicídia, Reis, que é o dia aí do Padroeiro, São João Batista. Marcelo, como é que está em relação aí a preparação pra esta quarta corrida de Rolimã, que, podemos dizer, já é tradição em Prudentópolis? Isso mesmo, Helio, que nem você disse, já estamos com os preparativos desse ano, então esse ano, mais uma coincidência, caiu na mesma data do Padroeiro, então essa data já estava marcada no passado e coincidência caiu na data do Padroeiro. A preparação, Helio, está, como diz, a mil, a força total, estamos aumentando o carrinho gigante, que ano passado tinha 150 metros, que é a grande atração do evento, esse ano vamos contar ele com 200 metros de comprimento, Helio. Além desta novidade, quais são as outras novidades que poderemos ter aí neste dia, Marcelo? Então esse é um grande dia, muita competição, muita gente de fora aí participando, esse ano vamos ter a presença do pessoal da Moleque de Rua, Moleque de Rua é a marca que resgata a infância, o pessoal da cidade de São Paulo, que vai vir prestigiar o nosso evento, mesmo o pessoal que após esse nosso evento, daqui de Prudentópolis vai levar o carrinho gigante pra cidade de São Paulo, possivelmente o pessoal vai ver um carrinho de Prudentópolis descendo nas descidas de São Paulo, o pessoal quer fechar a Avenida Paulista e colocar esse carrinho gigante, é uma atração a nível, vamos dizer, nacional, que vai estar na cidade de São Paulo, então esse pessoal vai estar aí prestigiando a gente e levando esse carrinho pra lá também. Qual será as outras programações que nós vamos ter aí também, Marcelo? Então assim, a gente vai estar contando com o evento, nessa data, a presença da banda Bento 16, tocando aquele rock primado deles, vamos estar com o pessoal do Trike da Guaíra, Trike é aquela bicicletinha, aquela rodinha de bicicleta na frente, rodinha de kart atrás, então vamos estar contando com 19 pessoas de nível profissional aqui em Prudentópolis, vamos estar também com o pessoal dos Flirms do Irati, Flirms do Irati é aquele carrinho bonito que mista os flirms do desenho, então o pessoal vai estar participando aí com a gente, e o dia todo vamos ter competição, esse ano aí a gente fez uma parceria com a PASFA, toda a inscrição do evento será revertida pra compra da ração da associação, então esse evento, esse ano além de se divertir, vamos fazer uma boa ação aí pro pessoal da PASFA. Então este ano nós vamos ter um valor que será cobrado na questão da inscrição, já tem esse valor, Marcel? Sim, é um valor simbólico, R$10,00 por categoria, o máximo que uma pessoa pode participar no evento é de três categorias, então será o valor arrecadado na hora passada ao pessoal da PASFA, que vai estar lá com a mesa deles, a gente fez uma boa ação pra resgatar dinheiro pra eles, pra eles comprar ração pros animais que eles têm na ONG, então todas as cidades cobram R$50,00, R$60,00 de inscrição, nós vamos cobrar um valor simbólico simplesmente pra ajudar essa associação. O horário início já está marcado, Marcelo, como é que vai ser? O horário vai ser a partir das 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, o dia todo vai ter evento, o carrinho gigante vai descer por volta da 1h30 da tarde. Por que esse horário, Helio? Porque é o horário antes do bingo do Padroeiro São João Batista, então a gente quer que o pessoal venha prestigiar essa descida, o pessoal chegue junto lá, e depois vai marcar o bingo do Padroeiro, não deixe também de comparecer no evento da cidade. Marcelo, também não esqueceu, todos os competidores com capacete. Todos os competidores com capacete, desde as competições até o carrinho gigante, Helio. Outra coisa, não vamos tolerar a bebida alcoólica, som alto, além da gente ter uma lei municipal que abranda nisso, a gente vai estar respeitando ela, então a gente não vai estar usando o uso de bebida e não vai estar querendo que o pessoal use lá também. Marcelo, você falou que vai aumentar aí o tamanho do carrinho, né? Como é que ele vai ficar em questão aí então de peso, quantos carrinhos, como é que vai ficar, já está definido? Então assim, Helio, ano passado a gente teve 150 metros de comprimento, então a gente resolveu dar uma pilhada no carrinho. Esse ano ele vai ter 200 metros de comprimento, em torno de 270 rolamentos, 133 pessoas, apenas um piloto. A gente está fazendo uma média aqui de 16 toneladas em estrutura, entre pessoas, madeira, ferro, rolamento e tudo mais. Então será uma grande atração para o Dentópolis a nível nacional. Será novamente ele, como diz, livremente, sem segurança nenhuma, como aconteceu na primeira vez, Marcelo? Não, ele será totalmente livre, como aconteceu na segunda vez, a primeira a gente soa ele, essa vez vai ser totalmente livre. A única coisa que a gente pede é para o pessoal, são 16 toneladas, sendo uma avenida. Se o pessoal não frear, pode acontecer um acidente. Então a gente pede, vamos escolher pessoas conscientes, que vai ter que se utilizar o freio, os carrinhos têm freio, não o que aconteceu no passado. A gente falou para o pessoal frear, o pessoal não freou, quase uma brincadeira, se tornou um desastre. Então, esse ano a gente está colocando pessoas conscientes, pessoas, pilotos experientes e vamos ao freio. Não vamos içar ele, mas vamos estar colocando o freio nos carrinhos, porque são 16 toneladas, né? Vamos ter também o menor carrinho, Marcelo? Estamos também, teremos a presença do menor carrinho, o carrinho mais rápido. Muita gente ainda dá para confirmar, estamos também aguardando. Hoje nós recebemos a ligação do pessoal de São Paulo, da Record TV, do programa Domingo Espetacular, do quadro Achamos no Brasil, perguntando como que vai funcionar a data, eventos que querem fazer uma cobertura para essa grande emissora aí. Marcelo, eu gostaria então que você repassasse algum contato, alguma dúvida realmente aí que o pessoal tenha. E também, as inscrições serão feitas nos dias ou serão feitas antecipadas? Elio, as inscrições serão feitas no dia, por quê? Porque a gente faz as inscrições e o sorteio ao mesmo tempo. Todo mundo que participar do carrinho gigante vai receber uma camiseta patrocinada pela Visão Neto. Quem quiser maior informação, é só entrar no Facebook da gente lá, procurar Pereca Suicida vai estar lá, ou vir aqui na empresa. Maiores informações nos cartazes, aí tem os telefones, o pessoal que entrar. Mas basicamente o pessoal que vai participar já está sabendo das regras, como vai funcionar e tudo mais, Elio. Muito bem, a gente foi o Marcelo Fetos falando aí dessa quarta corrida de Rolimã, que vai acontecer é nesse dia 24 de junho em Prudentópolis. Venha participar. Para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.